Chegou o fim de semana, vou sair pra forrasar Vou pegar um vaqueirinho e começar a dançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Que a som desce mais uma que hoje eu vou me embriagar 100% off, nada de stories Ninguém vai me encontrar, nada vai me atrapalhar My life, beautiful sea, I choose to be happy You and I, you and I, we're like I'm in the last night You and I, you and I, you and I, you and I, I see a vision of ecstasy My life, beautiful sea, I choose to be happy You and I, you and I, you and I, we're like diamonds in the sky You and I, 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 I see a vision of ecstasy